Pessoal, bom dia. Antes da gente começar, eu queria avisar para vocês que o quiz está no ar lá no site, tecnologiasabertas.com.br barra bebê no Fizzle 17. Aí tem o menu do quiz. Eu sugiro a todos que entrem para olhar as perguntas antes da palestra, porque são perguntas técnicas, perguntas de ordem da utilização do software livre dentro do banco. Então, é legal vocês assistirem a palestra já com o olho e achar essas respostas, tá bom? A pessoa que fizer mais pontos no questionário vai ganhar um smartphone, é um Samsung J5. E se tiver empate, a gente vai fazer o sorteio às três horas entre as pessoas que mais tiveram feito mais pontos lá no estande do bebê. Tá bom? Buenas. Gente, na primeira página do questionário, está escrito assim, que esse questionário é anônimo, parará, parará. Vocês desconsiderem isso, porque tem uma das perguntas que é o nome de vocês. Logicamente, porque senão como é que a gente vai conseguir dar o prêmio? Está só como anônimo, porque a gente está usando uma ferramenta que já existe, que já é utilizada externamente pelo bebê. Bom, bom dia, então, a todos. Vou me apresentar. Meu nome é José Doralvino Nunes de Sena. Eu sou gerente nacional de tecnologia do Banco do Brasil. Sou gestor de software livre, focado em TI verde. Eu cuido hoje da gerência nacional dentro da vice-presidência de tecnologia de TI verde. A Ana Paula Barcelos, muito mais famosa que eu, é claro, é conhecida na comunidade de Jumla, é uma das históricas batalhadoras com a gente do software livre dentro do Banco do Brasil. Antes de falar do Banco do Brasil, eu quero falar do FIS. Não sei quem aqui participa de outros filhos além desse, que não podia levantar o braço, quem participa há mais tempo? É um ótimo, ótimo. Eu participo até do pré-FIS, eu sou pré-histórico nesse processo aí, tanto pela questão técnica, mas principalmente pela questão política. E estou lutando um troço com relação ao FIS. Graças aos organizadores, eu não vou citar nomes porque é uma construção coletiva, todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, colaborou e ajudou a construir esse movimento. O FIS foi evoluindo e foi um sucesso. É um sucesso. E teve uma evolução muito grande, cresceu desde o tempo que a gente fazia na URGS até hoje. Isso levou a um crescimento e também a uma expansão muito grande do FIS em si. E o FIS conseguiu, inclusive, arrumar espaço, conseguiu patrocínios e avançou bastante. Estou muito, muito grande no tamanho das suas propostas e do nosso trabalho. E agora a gente está vendo um FIS mais modesto, uma conjuntura econômica, política que a gente está vivendo aqui. E isso, para mim, está sendo uma coisa muito boa. Eu estava conversando ontem com o Ricardo, da BSL, o Marcelo Branco e com o Amadeu, justamente esse FIS que está acontecendo agora, que é um FIS mais modesto, mais à altura do momento que a gente está vivendo, mas com muita energia, com muita pulsação e, de certa forma, se refundando e voltando às suas origens. Isso é uma coisa muito boa, porque, no início, algumas pessoas disseram assim, pô, o FIS está pequeno, está menor que no outro tempo. Não. Ele está naquele sentimento, assim, de semente de mostarda, pequena, mas intensa. E eu acho isso muito importante, até que a gente faça uma reflexão do que o FIS foi até agora, a relação importantíssima que o FIS tem com a sociedade, a política e tudo o que acontece nesse país e no mundo e como pode refletir. Então, é importante a gente refletir isso, refletir sobre o FIS, a evolução que ele teve, o momento político que a gente vive e como pode se construir não só negócios de software livre no banco, que é a nossa proposta. E a gente vai falar muito isso, depois, lá adiante. Mas também refletir o FIS no contexto de sociedade, no contexto de ator social e como ele pode participar de todo esse processo, como o software livre pode participar, como as comunidades também e como a gente constrói esse novo mundo a cada momento, independente da conjuntura, porque também a conjuntura a gente constrói, porque nós somos atores sociais. A história não acabou, pelo contrário, ela se reconstrói a cada dia. Então, vou passar agora para a Ana Paula, que vai conduzir essa parte da palestra e depois a gente volta a conversar com vocês. Ana? Bom dia, novamente. Eu sou Ana Barcelos, eu sou analista de TI na gerência de construção de infraestrutura da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. Por formação, eu sou pedagoga. Como é que eu fui parar na Diretoria de Tecnologia? Por causa do software livre. O software livre, por princípio, ele empodera o usuário e ele dá a possibilidade de a gente se desenvolver. Nós temos comunidades que estão apoiando e foi dessa forma que eu mudei completamente a minha carreira, a minha forma de atuação no banco e várias coisas, inclusive, na minha vida. Vocês que estão no movimento software livre sabem que isso realmente acontece conosco. Então, vamos lá. Então, aqui falando do quiz de novo, relembrando vocês para quem não estava aí, aqui está o QR Code, tecnologiasabertas.com.br barra BB no Fizzly 17, vai lá no menuzinho de quiz e aí a gente vai ter, se eu não me engano, são 14 perguntas sobre o que a gente vai estar falando aqui. Quem fizer mais pontos, leva um smartphone, se tiver empate, a gente vai fazer um sorteio entre os cabeções. Então, vamos falar um pouquinho de números. Vocês estão enxergando aí os números? Só que o pessoal aqui da frente. Eu vou falar para vocês. Então, primeiro começar, por que empresa é essa? Todo mundo conhece o Banco do Brasil. Nós somos ou temos um parente, um familiar que trabalha no banco ou que é cliente. O banco realmente é o banco que é, quando tem as pesquisas de aquelas top mind, de saber qual o banco que normalmente as pessoas veem a cabeça do brasileiro, o Banco do Brasil normalmente está em primeiro lugar. Nós somos uma instituição financeira a maior da América Latina, com 208 anos de história. O Banco do Brasil foi fundado... A gente tem uma frase, quando comemoramos 200 anos do banco, que é o seguinte, depois de abrir os portos, Dom João VI abriu o banco, que foi o Banco do Brasil. Passou por muitas transformações e é o que é. Então, com 208 anos aí, não é fácil. É importante perceber que o Banco do Brasil é uma estrutura muito grande e como o Software Livre encontra no Banco do Brasil um espaço para trabalhar. E vou ser bem claro, pessoal, o pessoal fala muito assim, ah, não, porque o Software Livre tem problema de risco, é coisa de nerd, não avança e tal. Não, o maior banco da América Latina, enfrentando risco, com segurança para seus clientes, ele trabalha com o Software Livre. Aqui, o mobile do banco é o Software Livre. Até uma curiosidade, o CNPJ número 0000001 é do Banco do Brasil. Então, vamos lá. Ai, está tão ruim para eu ver aqui. Dá para não falar. Então, nós temos mais de 113 mil funcionários. Imagina a gente ter que gerenciar 113 mil funcionários com os nossos sistemas de TI. Temos 61 milhões de clientes para a gente atender. A maior rede de atendimento entre todas as instituições brasileiras. E aí, agora, alguns números para a gente começar a visualizar como que isso está sistematizado dentro do país. Nós temos 5.429 agências. 12.185 pontos de atendimento na rede própria. Que a gente tem postos, às vezes não é agência, mas a gente tem postos. 14.361 pontos de atendimento na rede Mais BB de correspondentes. 35.708 pontos de atendimento na rede compartilhada. E olha só que interessante. 99,7% dos municípios brasileiros são atendidos pelo Banco do Brasil. O Brasil é um país enorme. Nós temos muitos municípios muito pequenos. E isso é a democratização ao acesso, a bancarização. A possibilidade que as pessoas das nossas, a nossa população que mora no interior do interior também tem acesso ao banco, ao mercado financeiro. Ah, mas eu falei no Brasil, né? O Banco do Brasil está só no Brasil? O Banco do Brasil, ele está presente em 105 países. Sendo que a gente tem 23 agências no exterior e agências próprias mesmo, lá do Banco do Brasil, como tem em Nova York. E nos restantes, a gente atua por meio de acordos com 859 instituições financeiras. Então, nesse primeiro momento, a gente queria dar para vocês uma visão do tamanho que é o Banco, o tamanho que a gente lida lá na nossa diretoria de tecnologia. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos adiante. Agora, falando dos nossos ambientes computacionais. O que a gente precisa para dar conta de tudo isso? Dos milhões de clientes, dos 113 mil funcionários. Então, a gente precisa de um ambiente parrudo. Então, vamos lá. Nós temos, a gente tem dois principais tipos de ambientes. O de automação de agências e de automação de escritórios. A nossa principal base está no Complexo Central de Tecnologia, que fica em Brasília. E nós temos, agora eu vou falar para vocês de números, tá? 6.850 servidores. 110 mil estações. 40 mil terminais de alto atendimento. 4.200 terminais dispensadores de senha e chamadas de clientes. Sabe quando a gente chega no banco e tem a maquininha? Não, não é uma maquininha. Tanto tempo que eu não vou no banco, faço tudo pela internet. Faço tudo pela internet. Mas é que é para fazer o controle da entrada dos clientes e do atendimento. São 4.200. 1.400 estações da central de atendimento. E temos um ambiente crítico e controlado. Como que a gente está distribuído? em 336 prédios, 672 servidores, 44 mil estações e uma grande diversidade de aplicativos e soluções. Agora, falando desses servidores, nós temos aqui 14 diman frames, 172 high-ends, temos um armazenamento de 17 pentabytes. Eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de dificuldade de calcular quanto que são 17 pentabytes. É uma coisa inimaginável, assim, há 10 anos atrás. Temos 40 servidores de contingência das agências e a gente tem um ambiente replicado. Eu falei para vocês que a gente tem o Complexo Central de Tecnologia, que fica na Zanote, em Brasília. E a gente tem esse ambiente replicado, que é o Complexo Central de Tecnologia 2, que fica na Capital Digital, também em Brasília, para caso a gente tenha uma contingência. Então, caso aconteça alguma coisa com este prédio, todos os sistemas críticos, as contas de vocês, tudo o que é necessário para o funcionamento do banco, automaticamente está funcionando no Prédio 2. Então, em relação à segurança e estabilidade, vocês não precisam ter preocupação, como clientes do banco. E grande diversidade de sistemas e linguagens de programação. A gente trabalha com tudo lá na Diretoria de Tecnologia, tudo o que vocês possam imaginar. Agora, falando mesmo do software livre, alguns números de software livre. A gente tem o LibreOffice em mais de 100 mil estações. O Mozilla Firefox em mais de 150 mil estações. Eu acho que quem vai participar do quiz vai gostar desses números. Falando em plataformas baseadas no GNU Linux, a gente tem mais de 95 mil estações em Linux. Ou seja, 61% do parque. Então, a gente pode dizer que a maior parte dos computadores usados pelos funcionários do Banco do Brasil são Linux. 100% dos TAAs. O que são os TAAs? Os terminais de autoatendimento, caixa eletrônico. Os caixas eletrônicos que a gente usa, 100% deles, todos eles, são em software livre. 100% dos servidores de agência também rodam em software livre. Os 40 servidores de contingência das agências, software livre, Linux. E mais de 3.850 VMs high-end. E mais de 350 VMs mainframes com aplicações diversas. As aplicações mais diversas em software livre, baseadas nessa, e não necessariamente em software livre. Nós temos aplicações, softwares proprietários, rodando também em uma plataforma de software livre. Gente, eu estou falando, são mais números para mostrar para vocês a dimensão do software livre do banco, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir me parar. Ou mandar no Macadu. Todos estão com o aplicativo Macadu, vocês podem mandar suas perguntas pelo aplicativo. Então, fica difícil de eu contar para vocês tudo o que a gente faz com software livre dentro do banco. Essa tela, ela não é completa, ela tem uns etc. ali, mas eu trouxe, nós trouxemos para vocês alguns exemplos do que a gente usa para vocês terem uma ideia da diversidade. Então, a gente trabalha. Além daqueles que a gente viu nas telas anteriores, o LibreOffice, o Firefox, OpenLDAP e o OpenAM, a nossa autenticação de todos os nossos sistemas internos, internet, correio corporativo, todo é feito via identificação, acesso via LDAP e OpenAM. O OpenAM, ele nos ajuda muito, ajuda muito o banco no cumprimento da legislação trabalhista. Ele é um grande aliado do banco nesse sentido. Por quê? Porque quando a gente está com o ponto eletrônico fechado, a gente não consegue acessar as aplicações, ou seja, a gente não consegue trabalhar fora do ponto. É uma proteção para o funcionário, para que ele não seja obrigado a trabalhar mais do que é a sua jornada, e é uma proteção para a empresa, para garantir que ela está cumprindo com a legislação trabalhista. Depois nós temos o PostgreSQL, o MySQL. O MySQL é interessante, porque a gente tem um silo MySQL. Vocês sabem o que é um silo? Como que funciona um silo de banco de dados? Seria o quê? Como se fosse, pensa num silo mesmo, de guardar os cereais. É um armazenamento. O que a gente faz? A gente faz de uma forma mais eficaz uma gestão dos nossos bancos de dados. Então, a gente tem os ambientes de desenvolvimento do MySQL, de homologação e de produção, de forma que todas as aplicações que usam o banco de dados do MySQL, elas estão na mesma estrutura. O que isso possibilita? Que os nossos profissionais, não só uma economia de recursos, como uma melhoria de gestão. Então, a nossa equipe, nós temos uma equipe na produção, apenas responsável por banco de dados, não só mais QL, mas outros bancos de dados também. E eles têm, então, o controle dessa estrutura como um todo. Então, tem, claro, todo o monitoramento. Está precisando de... Está chegando no... A gente tem o monitoramento, o percentual de capacidade está chegando de dados, já coloca mais máquina, e assim fica um gerenciamento muito mais eficaz. E para nós, que somos usuários, que somos desenvolvedores das aplicações, é muito melhor. Porque a gente tem sempre a disponibilidade. Você ia perguntar alguma coisa? Não. O que mais? O Squid, que faz, por exemplo, as nossas redes de agência, a gente tem, mostrei para vocês, a gente tem agência nos lugares mais longínquos do país. Então, tem alguns lugares que a internet ainda é quase discada. Acreditem, a internet é discada. Como que eu faço para chegar um vídeo ou um treinamento nessas agências, nesses lugares? Então, a gente utiliza o Squid, que ele coloca esses arquivos no próprio servidor das agências e elas não precisam ficar vindo até a tecnologia sempre. Vou falar mais rapidamente. MediaWiki, só... Falei que ia falar rapidamente, mas eu tenho que falar no MediaWiki. Nós temos muitos aplicativos criados em MediaWiki. E as pessoas não têm noção, por exemplo, de que o resultado do banco, esse que é divulgado para os investidores, regulado pelo Banco Central, cheio de regras, esse resultado é todo construído em uma plataforma de software livre, todo construído em MediaWiki. Então, ele tem uma lógica bem complexa lá dentro de certificação de cascata, de modo que, para uma informação ir para o mercado, ela tem que ter passado por seis pessoas de níveis gerenciais diferentes, de responsabilidade na empresa diferentes. E essa utilização do MediaWiki começou por quê? Porque não teve nenhuma solução do mercado que nos atendesse. Nenhuma. Soluções proprietárias que custavam milhões e não atendiam exatamente o que a gente queria. Aí vem o quê? A flexibilidade do software livre. Pegamos uma plataforma e desenvolvemos um sistema baseado em MediaWiki. OCS, Inventory, Apache. O Apache é muito importante nas nossas estruturas. Moodle, Lime Survey, o quiz que vocês vão fazer é no Lime Survey. Gente, eu não vou ler todos. Depois, a apresentação vai estar disponível para vocês. Ela não está disponível ainda, porque a gente quer que vocês que estão na palestra tenham uma vantagem em relação às outras pessoas que não vieram para responder o quiz. Mas, depois do meio-dia, que é a hora que vai fechar, a apresentação vai ter lá. Então, fiquem à vontade para conhecer todas as nossas iniciativas. Vou falar o quê? Do Joomla, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado. Sou, por causa do banco, por causa do meu trabalho no banco, eu passei a me envolver na comunidade Joomla. Hoje, eu trabalho em várias frentes diferentes, ajudando a organizar eventos, ajudando na tradução. Sou líder assistente no time oficial internacional do Google Summer of Code. que é um projeto muito bacana de investimento, de fomento ao software livre. E a gente tem um portal, na verdade, é um projeto de portais em Joomla, que faz com que a gente faça o empoderamento do usuário. Nós mantemos a infraestrutura, nós criamos um modelo padrão que pode ser modificado pelo usuário. e pessoas que nunca tiveram conhecimento de internet, de TI, de código de programação, podem entrar e, com o tutorial, podem fazer seus próprios sites. E eles fazem sites incríveis, com a ajuda da comunidade, com a ajuda do Google. Inclusive, o site do Bebê no Fisley foi feito em Joomla. Agora, vamos falar desse nosso momento. Que momento é esse de digitização que a gente está vivendo? Dora Alvino, essa é a tua praia. Bom, todo mundo está vendo uma revolução no sistema financeiro, nos meios de pagamentos do mundo inteiro. Quer dizer, de um tempo para cá, quando a gente fala esse negócio de não ir em banco, eu até vou no meu banco de vez em quando, porque o meu gerente me chama lá para tomar um cafezinho, para a gente ganhar um brinde, uma caneta, alguma coisa. Mas o normal é não ir no banco. O banco está se tornando, assim, como um local físico, uma coisa fora da nossa realidade. E quando você, a gente participa de alguns fóruns e eventos dentro e fora do país, a gente vê que essa realidade cada vez está mais próxima. As pessoas, hoje em dia, querem resolver suas questões de formas mais imediatas e de forma mais portátil. Quer dizer, então, nesse sentido, a gente está trabalhando com uma realidade hoje de banco digital, de digitização, a palavra é difícil, as traduções pessoal rumo, trazendo o quê? Trazendo essa realidade nova, ou seja, de meios de pagamentos, tudo online, real-time fora da agência, em um ambiente onde você possa carregar contigo, para a realidade do sistema financeiro. E outra coisa também, cada vez mais evolui o sistema financeiro quando você trabalha com a realidade do cliente. O sistema financeiro é feito o quê? Para atender o cliente. Nesse sentido, é muito importante a evolução que tem. Se trabalhava antigamente com os bancos de dados grandes, procurava trabalhar com o BI, melhorar esses bancos de dados. A gente avançou nisso e foi para um ambiente, hoje em dia, mais preditivo. E agora estamos começando a trabalhar no banco, e esse é um desafio que eu largo para a comunidade de software livre, porque hoje em dia a gente só vê trabalhos nesse sentido dos grandes softwares proprietários, tipo o Watson da IBM, que é a inteligência cognitiva nos serviços financeiros. Ou seja, dialogar através do sistema digital com o cliente. Assim, até reduzindo a própria interferência humana nesse diálogo do cliente com o banco, e ele sendo muito mais preditivo, ele sendo propositivo. Ele não prevê mais o que o cliente possa ter a partir de uma análise da vida que ele tem de consumo. Por exemplo, eu gosto de vinho, hoje em dia já é possível, já tem sistemas que jogam para mim ofertas, ou quando eu vou num shopping, coisa parecida, tem ofertas já dirigidas para mim pelo celular, porque eu gosto de vinho de uma loja de vinho daquele celular que usa um cartão de crédito. Não, é propor novas coisas a partir daquilo que tu analisa o cliente, e dialogar com o cliente e crescer de forma inteligente com o cliente. É tipo um filme que passou um tempo atrás que tinha um sistema operacional que o cara customizava e o sistema operacional começava a conversar com o próprio seu usuário, e no fim todo mundo se apaixonava pelo sistema operacional e esquecia que tinha pessoas em volta dele. Esse futuro aí é muito estranho, ninguém sabe para onde é que vai parar. Mas é isso, pessoal, então, a questão toda é o quê? Nesse ponto, é tu ter um relacionamento dinâmico com o cliente para atender o cliente naquilo que ele espera ser atendido ou propor coisas novas, mas no campo de interesse do cliente. É uma relação de... Para ser duradoura, tem que ser uma relação de mão dupla. Então, o desafio é esse, ou seja, como é que tu cria num ambiente virtual, num sistema financeiro, com o software livre, porque hoje em dia as disponibilidades que tem são de software proprietário, esse tipo de serviço, esse tipo de aplicativo, esse tipo de interação de sistemas. Adiante, por favor. Então, nesse sentido, a gente tem muitos desafios aqui colocados dentro do Brasil. Isso aqui, Fintech, quero falar um pouco sobre Fintech com vocês. É uma das coisas mais interessantes que está acontecendo hoje, inclusive eu estava num seminário sobre tecnologia bancária há duas semanas atrás em São Paulo, que é o maior seminário da América Latina, o SEAB, e lá a gente viu o quanto está crescendo as Fintechs. Eu digo para vocês, pessoal, as Fintechs é o Uber dos bancos. Daqui a alguns anos vocês vão entender porque eu estou falando isso. É o Uber dos bancos por quê? Porque as Fintechs são disruptivas. As Fintechs fazem um novo tipo de relacionamento com o cliente e elas abrem espaço numa coisa que está acontecendo no mundo. Ou seja, o sistema financeiro hoje, primeiro que ninguém vai em agência. Ele começa a se tornar cada vez mais portátil, mais direto com o próprio cliente. E a partir disso começa uma revolução nos meios de pagamento e vocês vão ver o quê? Aplicativo de redes sociais fazendo serviço de banco. Se eu posso mandar uma mensagem para a Ana, por que eu não posso mandar dinheiro para ela ou pagar uma conta dela através de uma rede social? Você entendeu? Tudo bem. Não vi, estou devendo. Você entenderam? Então, essa nova realidade que é disruptiva, que ela muda a forma de se relacionar com o meio de pagamento, esse é o desafio hoje para produzir, entendeu, em software livre, soluções para o sistema financeiro. Essa é, assim que as startups estão pensando hoje, muitas delas, chegam a nível de fintech e um banco digital é fundamental, eu falei antes, relacionamento duradouro, relacionamento de mão dupla, tá? O banco digital tem que trabalhar com a visão de cooperativismo. Por quê? Porque a visão de cooperativismo tem muito a ver com a visão desse software livre. Então, há uma convergência de interesses e ideias nesse sentido. Por quê? Porque a base são ecossistemas. A gente pensava lá atrás, isso é uma relação, eu gosto muito de citar essa parte porque eu não consegui, é uma frustração minha, não consegui terminar o curso de biologia na URGS, tive que optar pela administração, porque elas trabalham no banco, um dia quando eu me aposentar volto para terminar o curso, mas a gente vê muita coisa da biologia sendo usada nas organizações, por exemplo, a teoria geral de sistemas, ou seja, a visão sistêmica é da biologia, está sendo usada. Então, esse conceito hoje de ecossistemas, ele sai do campo da sociologia e da biologia e ele começa a invadir o campo da tecnologia no mundo virtual, pensar sobre ecossistemas e ecorrelacionamentos, entendeu? Por quê? Porque vai chegar na outra tela que eu vou pedir para o cara botar agora, quando a gente fala sobre estratégia de software livre no bebê e no mundo. Agora, a primeira palavra que eu coloquei lá, que é mais ressaltada e mais importante quando tu pensa em software livre no banco, na sociedade, para nós todos, sustentabilidade. Por quê? A sustentabilidade é uma forma diferente de ver o mundo. a gente vê com a sustentabilidade o mundo a partir de três pilares. O pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. A partir da Eco 92, está se coluindo também o pilar cultural, para ficar em quatro, está se desenvolvendo essa ideia. Mas o fundamental é pensar primeiro nesses três pilares, por quê? Porque se fossem aqueles banquinhos de tirar leite de três pernas. Por quê? Porque qualquer coisa que tu faça, para ser sustentável, ela tem que ser ambientalmente correta. Ela tem que ser socialmente justa e ela tem que ser economicamente viável também. Porque tem uma conta a ser paga. O que acontece? Por que é sustentável? Porque essas três pernas têm que ser do mesmo tamanho. Se elas não forem do mesmo tamanho, não tiver o mesmo nível de importância, o banco cai e ela não é sustentável. E o software livre atende perfeitamente aos três pilares da sustentabilidade, inclusive o quarto pilar que está se construindo, que é a questão cultural. Porque nós também somos essencialmente cultura, usos e costumes. E o software livre reflete isso. Então a importância e a discussão que se faz no banco disseminando isso passa por aí. O Banco do Brasil é um banco público. Por ser um banco público, crescer em ser um banco que fomente políticas públicas. E não tem uma coisa mais alinhada nessa discussão do que o software livre. cara, a gente tem que trabalhar também nas possibilidades. Porque vocês imaginam o seguinte, aqui é um discurso fácil porque aqui eu estou num meio que vive, respira, sabe, se alimenta, um ecossistema de software livre. Agora vocês imaginam a minha situação lá dentro do banco, onde a gente vai discutir software livre, eu era o pessoal que batalha literalmente dia a dia pelo software livre lá dentro. Por quê? Tem outras pessoas por uma série de razões que preferem o software proprietário. Então, esse embate, esse debate que é ideológico, que é político e que é econômico, que é social dentro do Banco do Brasil, que vocês fazem na vida de vocês, a gente faz lá dentro da empresa, dia a dia. E a gente tem vitórias. Pensa bem, pessoal, hoje em dia, a gente rompeu os limites que tem porque um banco antes de mais nada é segurança. A primeira palavra que se pensa num banco é segurança. E tu dá aqui, com o mobile e você tem aqui o aplicativo mobile do Banco Software Livre. Você tem dentro do aplicativo mobile uma opção que é a primeira que o banco colocou isso que é a questão do Ourocard E. Com a tecnologia NFC, você usa o celular como cartão de crédito e autoriza meios de pagamento. Você entendeu? Software Livre. Nós foi o primeiro banco que instalamos a captura de imagem para cheque e compensação com software livre. Ou seja, você fotografa o cheque e deposita na sua conta. E vocês imaginam o quê? Eu falei que o banco é segurança antes de mais nada. Então, a gente consegue vencer essa batalha ideológica dentro do banco e hoje o que existe mais avançado no banco está em software livre. Então, não basta, como dizia o cara, não basta saber a verdade, tem que praticar. Você entendeu? A prática, o critério da verdade, entendeu? É a prática. E a gente está fazendo, conseguindo fazer isso num debate dentro do maior banco. Aquilo que ela mostrou ali do nosso CCT em Brasília é o maior CCT da América Latina e é o maior CCT abaixo da linha do Equador. Não é pouco a gente tem lá. Então, enfrentar essa discussão, fazer esse debate, fazer esse embate ideológico dentro do banco e conseguir manter. Mais do que isso, o Banco do Brasil está aqui no Fizzling. Por causa da conjuntura política e econômica, quantas empresas públicas que usam em abuso de software livre não estão aqui. E a gente, e vocês acham que foi fácil conseguir essa participação? Não. A gente continua com aquele velho trabalho de guerrilha, de trincheira e de embate para conseguir construir essa participação porque é justo, porque é necessário e é um grande reconhecimento porque se o Banco do Brasil usufrui e participa do software livre, ele tem que se reconhecer também e trazer esse caráter de reciprocidade participando dos fóruns como esse e apoiando. Então, é importante isso, pessoal. Essa questão de ser bom para os clientes do banco funcionário é o grande método de debate que a gente faz. A gente avalia e mitiga riscos em software livre, entendeu? A comunicação é importante, mas principalmente isso aqui, essa questão fundamental, que é por último, mas não é a menos importante, pelo contrário, é uma das mais importantes, é esse caráter cooperativo, esse caráter de comunhão que tem o software livre. Por isso que nós estamos aqui com vocês. Adiante, por favor. Agora, é o desafio. Eu falei para vocês de todas as possibilidades que existem hoje, de tudo que a gente tem discutido hoje com relação ao software livre, mas aqui está a oportunidade de aqui nessa sala sair daqui, entendeu? Os grandes pensadores e realizadores do futuro. Porque o banco e sistemas financeiros, os meios de pagamento, todos caminham para o mundo virtual. Pessoal, o que vocês esperam do banco do futuro? Façam essa pergunta para si mesmo e respondam com uma proposta de software livre. Vocês vão ficar milionários. e vão ter me ajudado aí quando eu for velho e pobre e vão ajudar a tomar meus vinhos. Respondam essa pergunta para vocês mesmos. Essa pergunta todo o sistema financeiro mundial está fazendo. Quem responder essa pergunta e apresentar soluções, aplicativos e sistemas vai estar alinhado ao futuro. A gente discute muitas vezes o passado e o presente e esquece de discutir o futuro. Porque eu falei para vocês, através das fintechs das redes sociais e dos startups vai vir o Uber dos bancos. porque o pessoal vai começar a descobrir o seguinte, não precisa de carta patente do Banco Central para fazer um monte de serviço financeiro através das redes sociais. E naquelas que precisam, por exemplo, nos Estados Unidos, o Google e o Facebook foram autorizados pelo Federal Research a fazer meios de pagamento e transferência de dinheiro. Já estão autorizados, já começaram as experiências pilotos lá. Aqui no Brasil já existe cinco ou seis propostas nesse sentido. Existem os bancos normais estão caminhando para a virtualização e já tem um banco que é totalmente virtual que é original e tem outros exemplos de bancos que trabalham também virtualmente com o Nubank, além do Banco do Brasil. Porque os bancos não querem perder essa carreira. Para onde que apontam as coisas. Então, aqui eu espero estar vendo futuros milionários aí do software livre, sejam generosos como o banco é, se vocês ganharem. ajudem a comunidade, a comunidade sempre precisa ajudar e construir esse FISL dos próximos anos. Porque quem responder essa pergunta aqui vai estar alinhado no futuro. É aquele cara que é um jogador de futebol, que ele vai para a área ficando onde a bola vai cair para ele botar para dentro. É ter essa predição e saber para onde vai. Adiante. Agora tem a feira de tecnologia que eu quero falar para vocês. Todo ano o Banco do Brasil faz em Brasília uma feira de tecnologia pelo seu tamanho, pela sua importância e seu relacionamento com os mercados e com as comunidades. Essa aqui é a feira que a gente fez que foi muito importante e a Ana Paula vai continuar essa parte da nossa debate. Pessoal, lembrando que dúvidas, perguntas, mesmo que sejam sobre coisas que a gente não está falando aqui, vocês podem mandar no Macadu ou então depois ir lá tomar um café com a gente no estande do Banco. A gente está aqui para conversar mesmo. A gente está tendo a promoção da camiseta. Vou falar daqui a pouquinho. Bom, vocês estão vendo esse carro? Vocês são muito novos, vocês não conhecem esse filme. Não, tem alguns que conhecem. Então, a gente está falando aqui de futuro. o Doralvino perguntou para vocês o que a gente espera do Banco do Futuro. E o tema da jornada veio realmente de volta para o futuro, não só pela comemoração que a gente teve o ano passado, que foi o dia que o... Eu não me lembro do nome, porque eu sou muito nova. Michael Fox. Alguma coisa assim, que ele chegava aqui em 2015. Obrigada por me ajudar. Viu no Netflix. Então, a gente teve um DeLorean. Dizem que é voador, mas a gente não... Como não usou, a gente não pode dizer. E foi muito legal, teve todos os efeitos especiais. E olha quem estava lá. Doutor Brown. Estava lá, gente. Esse é um colega da tecnologia, ele trabalha no mesmo andar que eu, na área da gente. Mas ele foi incrível. E ele incorporou o personagem que era impressionante. Era como se estivesse falando realmente com ele, chegando lá na nossa feira de tecnologia. E aí, qual que era o mote dessa atividade? Era justamente isso, pensar como será o bebê no futuro. Vocês estão vendo ali como será o bebê no futuro. E aqui, todos os funcionários do banco, todas as pessoas que estavam participando da feira, podiam chegar lá e escrever num post-sheet o que achava que o banco seria daqui a 20 anos. Todas essas coisas foram colocadas numa cápsula que foi enterrada. E daqui a 20 anos, a gente vai abrir e vai ver o que a gente estava esperando dos 20 anos e o que na realidade realmente é. Então, agora, falar do quiz bebê no Fizzly. De novo. Acessem lá no site tecnologiasabertas.com.br bebê no Fizzly 17 ou pelo QR Code. Boa sorte para vocês. Não vale perguntar nada no stand antes. Vocês têm até o meio-dia para responder. E agora, o nosso próximo desafio. Desafio de selfies na palestra. Porque a gente quer o quê? A gente quer valorizar vocês que estiveram aqui também. Então, o nosso segundo smartphone que vai ser sorteado, vai ser sorteado entre vocês, entre as pessoas que postarem uma selfie, agora no final da palestra, nas redes sociais, vai ter um formulário lá no site também, que é selfies, que é o menu selfies. E aí, vocês vão poder postar. A pessoa que foi sorteada vai lá no stand e mostra a postagem que fez nas redes sociais e leva o celular. Todos os outros que também postarem podem passar a partir das 17 horas lá, que vão ganhar um brinde também. Bom? E aqui a camiseta que o Doralvino estava falando. a gente está com essa camiseta muito bacana que foi desenvolvida pelo nosso pessoal da comunicação lá da diretoria de tecnologia e a gente está fazendo a entrega de 50 camisetas por dia. Não é sorteio, é só ir lá no site, se cadastrar para ganhar uma camiseta, passa no stand as 50 primeiras pessoas que chegarem no stand com o cadastro pronto, com as respostas válidas, vão levar a camiseta. Tá bom? Aqui os nossos contatos, anabarcelos arroba bebê ponto com ponto br doralvino arroba bebê ponto com ponto br A gente agradece muito. Você tem mais alguma coisa? Só um detalhe ali, os contatos, a gente está também encheando nas redes sociais, adoro alvino em todas as redes sociais que existem aí, tá? Menos o Netschap, que os Netschap são para nudes e eu sou tímido. Quer tirar uma selfie, a gente? Como é que a gente imagina que vai ser o futuro? Eu imagino que a gente vai ter tipo uns dronezinhos assim, pequenos para tirar selfie. A gente vai... Não precisa nem apertar, é só falar. Selfie. Aí eu vou tirar uma selfie agora nossa, tá, gente? Fica todo mundo bem bonito para a foto. Aí. Não sou muito boa nisso, não. Não sou muito boa nisso, não. Não? Não. Eu acho que o Netschap é terrível. Mais para o lado aqui. Isso. Para baixo, você não pega o teu rosto. Aí, aí. Aí, isso. Vamos lá. Levanta o braço, pessoal, aí. Todo mundo aí. Ai, pessoal, você está desanimado. Está desanimado, povo. Não vai distribuir o nosso smartphone mais. Olha, agradeço a participação de vocês. Agora, eu digo uma coisa bem clara, pessoal. A gente participa e a gente batalha pelo FIS porque a gente acredita nisso. Esse é um movimento que tem tudo a ver com o momento que a gente vive também na sociedade e no mundo. A gente está vivendo, assim, um grande desafio hoje, pessoal, que é o desafio de ser um ator histórico ou não, no nosso trabalho, no nosso estudo, mas também na sociedade que a gente vive. As redes sociais, a tecnologia, é muito importante para quê? Para aproximar as pessoas e construir relações. Às vezes, é muito mais fácil a gente falar com uma pessoa no smartphone do que a pessoa que está do lado da gente ou com um colega de trabalho. A gente refletia um pouco sobre isso. O que a gente quer também com tudo isso que tem aí? Quando eu vejo o meu celular, eu me lembro de uma música do Caetano, lá da década de 70, que ele dizia que ele passava nas bancas de revista, cheio de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? A gente olha aí quem lê tanta notícia? Tanta coisa que tem e tanta notícia tem hoje e a gente vê tanta alienação. É uma coisa assim, hoje uma pessoa em uma hora, ela tem acesso através da internet a mais informação do que um cara há 200 anos atrás tinha durante toda a sua vida. E que está servindo isso? Para a gente pedir a volta dos que não foram? Para a gente voltar ao tempo da década de 60, militar e coisa parecida? Para a gente segregar as pessoas a partir da cor, da opção sexual, seja lá o que for? Ou seja, tudo isso faz refletir e é importante que a gente reflita e assuma nosso papel naquilo que a gente faz profissionalmente, na escola, no estudo. O software livre existe por quê? Porque ele é comunhão, porque ele é cooperativo, porque ele troca, porque ele é generoso. Sejamos generosos. O futuro só tem sentido se a gente for generoso, se não é vórtex, pessoal. E a gente vai estar fora dele. Obrigado pela atenção de vocês. Está aí um bom dia. Deixa a Ana encerrar a parte dela. Obrigada a todos. Avaliem a palestra lá no Macadu e hora do selfie. Gente, não sejam tímidos. Oi? Obrigado. Obrigada.